Recuperar mais, comercial e tecnologicamente, dissuadindo ao mesmo tempo rivais geopolíticos. Em Pittsburgh, União Europeia e Estados Unidos procuraram reacender uma aliança enfraquecida. No primeiro Conselho de Comércio e Tecnologia, comprometeram-se a desenvolver padrões conjuntos para a inteligência artificial. Também querem reequilibrar a escassez de semicondutores ou combater abusos de direitos humanos, por exemplo. Muitas ambições que levam tempo a afinar, mas a rapidez é essencial. Sabemos que a digitalização das nossas economias e sociedades só pode ser conseguida através de um ambiente de comércio global, aberto e estável. Por isso, precisamos de trabalhar realmente para isso e em nome da conexão entre comércio e tecnologias. Queremos abrir-nos e queremos o comércio digital, mas o comércio e a digitalização também devem ter em conta as pessoas, os trabalhadores e as empresas na Europa, tal como nos Estados Unidos. Tensões recentes entre os dois lados do Atlântico ensombraram a reunião, mas no geral, os parceiros procuraram mostrar otimismo. Representante da indústria europeia no encontro, Cecília Bonnefeld-Dahl fala num bom ponto de partida para o futuro tecnológico. É uma tentativa de alinhar realmente as regras que existem e de criar um grande mercado tecnológico comum com regras e governança alinhadas. Isto significa muito para as empresas europeias. Temos 600 mil PMEs a negociar fora da União Europeia e o principal destino é a América. Por outro lado, as coisas acontecem nos dois sentidos. O mesmo poderia ser dito dos Estados Unidos. O comércio encabeçou a agenda, mas as tarifas estiveram ausentes. Continua sem solução a contenda herdada da era Trump das tarifas sobre o alumínio e o aço. O tempo continua a passar e aproxima-se um prazo importante, em novembro.